Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim fazer para vocês mais um top 5, dessa vez os meus 5 batons nudes favoritos. Espero que vocês gostem e tem de todos os modos possíveis, tem portado, tem nacional, tem baratinho mais ou menos, acho que vocês vão gostar. Então eu não fiz assim com nenhuma ordem muito específica, eu vou começar mostrando acho que o mais antigo, que é este batom da Sephora, é uma embalagem espelhada, tem a cor no fundinho, a cor dele é, não sei se é a cor, mas aqui nele tem assim, Lip Attitude Glamour 20, eu acho que Glamour G20 é a cor, e a corzinha dele é essa daqui, ele é super cremoso, bem translúcido, acho que assim conseguem ver o reflexo da luz, então ele fica bem clarinho, ele é bem legal para misturar com outros tons de batom e criar uma cor nova ou dar uma clareada em algum tom que a gente já tem. Meu segundo é do top 5, que não é em ordem de preferência, é bom sempre lembrar, este aqui dessa marca aqui, eu não tenho muita certeza, mas eu acho que é o It No Wild, a pronúncia, a cor é Bare It All, que também eu não sei muito bem a pronúncia, porque gente, o meu inglês é péssimo, e ele é um nude assim de fundinho marronzinho, muito legal, ele tá meio quebradinho aqui, tá feio, vou fazer um swatch dele aqui, este aqui tem bastante cor, e o acabamento semi-mate, assim, não chega a ser mate mesmo, não, acho que o foco tá ruim aqui, mas ele tem bastante cor, um acabamento semi-mate, dá para ver a diferença, como o acabamento desse da Sephora é bem mais lustroso, este batom é baratinho, não leva a custar nem 20 reais, eu acho, esse foi presente da minha amiga Wenya, mas eu tenho outro dessa marca, a gente compra sempre com a Simone, né, em Port Bell, o próximo também importado é um da MAC, esse aqui é o Honey Love, que tem uma cor também, um fundinho mais marronzinho, ele é um pouco mais claro que o outro, e o acabamento dele é mate, então ele vai ser um pouquinho mais claro, e vai ter o acabamento um pouco mais seco, na verdade, bem mais seco do que o anterior, até agora dá para ver que os três são bem diferentes, embora todos tenham a mesma proposta. agora dois nacionais, que é, esse aqui é da linha Capricho, do Boticário, eu não sei se foi uma edição limitada, ou o que que foi, a cor dele é Street Nude, e ele era o meu nude assim, perfeito, que eu procurei por muito tempo uma cor como essa, porque ele é mais clarinho que os outros, e ele tem um fundo rosadinho, só que a cobertura dele não é tão potente, tá vendo, a cor dele é mais rosado, eu procurei por muito tempo um nude assim, porque eu sou muito branquinha, e quando eu quero aquele efeito de boca apagada, esses outros três não funcionam tão bem, porque eles não são rosados, e os meus lábios eles são rosados, então não fica muito natural, não. Por último, da quem disse Berenice, que é daquela linha mate viludo, o nome é Rosibela, então é, essa linha mate viludo, eu pensei que ia ser semelhante àquela linha retromate da MAC, eu acho que muita gente pensou, mas não é, é só um acabamento mais aveludado mesmo, deixa eu mostrar ele pra vocês, passei bastante, mas eu acho que eu passei até demais, tá vendo, ele tem a mesma proposta de ser mais rosado, mas eu passei muito, ele ficou muito rosa, vou passar uma vez só, aqui, aqui ele com uma passada só, o Rosibela e o Street Nude, esse é da quem disse, esse é do Boticário Capricho. Por incrível que pareça, nos meus lábios ele fica realmente quase nude, mas o efeito apaga a boca mesmo, pra ficar bem apagadinho, sem ficar parecendo um fantasma, né gente? É esse aqui que me oferece, é o da Capricho. Então foram esses os meus cinco nudes favoritos, acho que os mais baratinhos esses dois, que ficam entre 15 e 20 reais, mais carinho é o da MAC, que é 66, né? O preço de tabela. Eu espero que vocês tenham gostado de ver os meus nudes favoritos. Conta pra mim que tipo de nude, qual é o batom nude favorito de vocês. Eu vou adorar saber. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar no joinha aqui embaixo pra mim, tenho outras ideias de top 5, mas se tiver alguma coisa que vocês gostariam de ver, por favor, deixe nos comentários. Um beijo e até a próxima. Tchau!